Queria saber como você tá. Ela namora. Seu namoro tá bom? Porque se não tiver, tô aqui pra ajudar. Se não tiver, tô aqui pra ajudar. Viado, você vai arrumar um bobo. Criei um grupo. Emily é a minha mãe. É minha amiga. Nossa, é minha amiga. É, nossa. Bobo eu fui, né? A gente é amigo a tempo. E perdi você. Esquece essa conversa. Deixa pra lá. Vai querer conversar amanhã? Não. Deixa pra lá. Desculpa por tentar tanto te mostrar. Mas tá tudo bem. Acontece. Quem em sua consciência iria criar grupo com família? Quem? Quem? Ela é louca. Essa menina é doida. Eu tenho que botar a Paola. Olha só, eu não entendo muito o que tá acontecendo. Ô, Vial. Ô, LK. É sério, dá por isso. Por isso, LK. Pode largar. Então amanhã eu vou conversar. Amanhã eu vou te chamar. Não precisa me chamar. Eu não quero mais conversar. Pra gente ter algo. Só isso. Você é muito emocionado? Não sou emocionado. Aqui já tá tudo perdido, meu irmão. Aqui perdeu. Na hora que ela falou assim, eu quero saber se é verdade pra eu não te magoar. O que é que se significa? Vai, rapaz. Lucas, dó. Ô, Lucas, você tem coragem de conversar com ela desse jeito e gravar pra mandar pra nós? Até de manhã a gente era amiga a gente, tudo junto não. Agora você me pega e conta tudo isso. Tu quer que eu assimila em 20 minutos? O que você me falou não é assimilar. Se você gosta de mim, você ficaria feliz com o que eu fiz. Vou te dar cinco minutos pra pensar. Se você gosta de mim ou não. Nós não fica grudado um no outro, mas a gente é amigo. Eu quero ser mais que a minha. Eu nunca ia saber que você gostava de mim. Eu quero ser mais que a minha. Sempre mostrei isso. Você nunca percebeu. Não gosto de conversar por mensagem. Ela não quer, gente. Acabou. Claro que não. Então tudo bem. Esquece tudo. Até algum dia. Fiesta de final de semana pra conhecer a Paola. Ah, mas ele falou que a Paola tá tudo certo. Nossa, a Tia Kelly mandando aqui. Ó, a Tia Kelly. Brigou com quem? Não quero falar com você. Não quero falar com você mais. Desculpa. Meu coração vai ficar... Meu coração... Meu coração... Foda-se! Hoje o que eu te fiz? Pronto. É, é, foda-se. Deixa aí. Deixa aí. Não quero conversar com você mais. Não, deixa lá. Não quero conversar. É, não quero. Deixa lá. Foda-se. Aí, ele, cara. Não manda mensagem. Assim eu vou começar a achar que é mentira, Lucas. Brigou com quem? Com a Emily. Do nada? É complicado, Tia. Achei que a gente tava namorando. Caos. Do nada... Ela não é mulher pra mim. Ela não é mulher de verdade. Não quer conhecer a família. Eu acho que mulher de verdade quer conhecer a família. Não é, Tia? Eu não sou um brinquedo. Deixa eu tirar ela da festa. Final de festa, final de semana pra conhecer a... Namoro rápido, hein? Ela não quis conhecer a família. Terminei com ela. Porque mulher de verdade tem que conhecer a família. Né? Pedi de ser vocês. Então, terminamos. Ô, Lucas. Pronto. Minha família inteira já sabe agora. Gente, desculpa. Eu me diga que é essa aí, a Emily que tá no grupo. Era, tirei ela. Ô, louco, bicho. Eu me sentia. Sou um homem de princípios. Já falei pra minha família que você não é mulher de verdade. Que você não é mulher de verdade. Porque eu não quis conhecer eles. Olha só o que eles estão falando. Eu concordo. Mas essa guria não namora ninguém. Mas essa guria não namora ninguém. Exatamente. Tô com o coração abalado. Porém, tô feliz. Ela não falou porque ele terminaria nem de querer conhecer a família. Na verdade, Tia. É que ela não é mulher mesmo. Não é mulher de verdade. É o que eu penso. Quem que é? Oi, Paola. Olha a Paola aqui, ó. Ei. Tava com saudade de conversar com você. Cansei. Cara, não sei o que te falar. Acabou de dizer que amava ela, já acabou o amor. O meu não. Porém, eu tenho princípios, Tia. Se ela não quer conhecer vocês, que é o que eu mais amo na vida. Olha, quem dirá que ela vale algo? Se for brincadeira, vá. Eu vou ficar muito chateado. Já era, gente. Acabou a festa. Não vou querer falar com você. Estou te avisando. Você teve a chance. Eu vou ficar a tua. Eu gosto muito de você e ia te fazer feliz. Mas agora você perdeu. Será que ela não se assustou de todo mundo conhecer ela? É, Tia. Estou dormindo um pouco. Hoje o dia foi cansativo. A festa acabou. Terminamos. Ó, Tia Lulu. Tia Lulu. Se livrou. É isso aí, Tia. Porque ela não quis conhecer vocês. O que falar? De uma pessoa que se intitula mulher. E nem coragem. Tem de conhecer a minha família. Que é a coisa que eu mais amo na minha vida. Eu amo vocês. E obrigado pelo apoio. Nunca mais, Tia. Estou muito machucado. E tu está se previtando lá. Está louco. Ela fez a mesma coisa com o Jota. Aqui. E depois correu atrás. Mas ele não quis. Terminei, galera. Já era, galera. Aqui não tem nem mais o que eu fazer. Tá? Tá aí. O que minha tia acha. E você agora. Tá bom, tá? Nossa, olha a Bruna aqui, ó. Está fazendo o que, meu bem? Vixe. Mas só tu é bonito deles. Ixi. A realidade é meu amigo e é velho. Deve ter quase 30 anos. Eu sou muito iludida. São os dois. Eu não consigo ser obcecado também. Sou muito chato e suportável. Quando eu começo a brigar, estou sempre... Opa! Sonhei com você, acredita? Conta como foi. Nada de safadeza. Mas foi um dos momentos mais felizes que eu tive. A gente estava junto num piquenique conversando e comendo frios. Queijo e tal. E eu só conseguia te olhar e ver o quanto você é linda. Que maravilhosa. Mas não somente por você ser uma bonita. Eu gosto mesmo. É do seu jeitinho. Sério? Sim. Deixa a Emily lá. Eu avisei pra ela. Vamos fazer um piquenique então uma hora. Posso te convidar pra conhecer minha família? Pode. Festa final de semana pra conhecer a Bruna. Pra conhecer a Bruna aqui, ó. Pronto. Pronto. Criei o grupo com meus familiares. Toda minha família tá lá. Sábado você acha que dá? Meu Deus! Desculpa. Acho que foi... Fui muito emocionado. É que eu realmente gosto de você e não quero te perder. Por nada nesse mundo. Mandou, né, Emily? Vou tirar a história ali. Eu vou falar com a minha mãe. Fala. Chama ela também. Se quiser, te dou a DM e você bota no grupo. Eu vou botar a Emily no cantinho de pensamento. No cantinho do pensamento junto com a outra lá aqui, ó. Adicionar bem, bro. Emily. Aqui, ó. Pronto. Cantinho do pensamento. Criei o grupo lá pra você pensar. Se você quiser ficar me mandando um monte de mensagem, manda lá no grupo. Se você não quer nada comigo, não me mande mais nada. Faz pouco tempo que a gente se conhece. Eu sei. Mas eu senti uma coisa muito grande por você. Seu jeito me conquista. Pelo amor de Deus. Eu não sei nem o que tu tá me dizendo. Mano, isso é muito bom, miado. Olha o que eu causei, mano. Eu causei uma guerra aqui, mano. Olha, ele casa tá fudido. Mano, e ainda vai botar a família, mano. Eu tô em choque. Ah, não. Outra. Nossa. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu nunca falo sobre os meus sentimentos pra mim mesmo. Quando eu resolvo falar, você contou isso. Tem até um bloqueio. Vou tirar essa história limpa pra tua cara. Eu quero ver se você falar que não sou mulher. Você não é mulher. Pra sustentar sua palavra. É que foi do nada. Por que que sempre do nada, mano? Por que? Olha o grupo dos deles. Ele é especial. Finge que não viu. Eu não sei nem o que dizer. Será que eu te tire do grupo? Foi muito rápido, né? Não tenho muita experiência, tipo isso. Achei que seria legal. Boa noite, mano. Os clientes não sabem da minha história. Porque é menos minha vida. Boa noite. Não me procure amanhã. Inclusive, já mandei mensagem lá no seu ficante. Pra falar sobre. Porque uma mulher que fala que é mulher. Tá conversando comigo. E ficando com outro. Ele tem que ficar ciente. Boa, boa. Como foi do nada, não sei o que falar. Viajadão, Lucas. Ah, que vai dar bolo. Vixe, já era, viado. Agora que deu bolo. Ficante. Ele estuda junto. Amanhã vamos conversar. Eu, você e ele. Falar pra ele. Você curtiu uma coisa minha. Aqui na conversa. Se isso não é interesse. Vamos ver o que ele acha amanhã. Eu também não sei. Meu Deus, eu mandei pra Bruna. Eu mandei pra Bruna. Eu mandei pra Bruna. O que você mandou? Uma poesia que achei. Mas achei que você não ia gostar. Eu fui triparceira contigo. Vamos ver o que ele acha. Poesias. Poesias de amor. O rei nasce do trono e o peixe nada do bar. Foda-se. Pelo amor de Deus, cara. O que tu tá falando? Tu quer acabar comigo? Até tua mãe tá no grupo? Ela mesmo. Quer que eu faça um só você e ela? Ou melhor não? Tu quer acabar comigo? Não. Só acho que uma mulher de verdade, quando fica com um cara, não fica até meia-noite discutindo e querendo falar. Falar comigo pessoalmente. O que é isso que tu tá fazendo? Eu falei que eu gosto de você. Se você não gosta de mim, não vou deixar você magoar outra pessoa. Depois pro resto da família. Que lindo. Claro, melhor, né? Mas eu sou assim. Mas eu sou assim. Eu só tô aqui. Porque realmente, cara. Tu sempre foi trip comigo. Comigo sim. Agora com ele. Vamos ver o que ele acha amanhã. Ok? Eu mesmo vou chegar e conversar com ele amanhã. Mano, não faz. Mano, ela tá fodida. Ela sabe que ela tá na merda. Ela sabe que ela tá na merda. LK, tu tá doido. Nossa senhora. Eu não te fiz nada. Mas não sei por que você está tão abalada. Se você não fez nada, ele também vai achar isso. Correto? Boa noite, M. Amanhã ele conversar com ele. Se eu não te tenho, ele também não vai ter. Vai conhecer você. A sua verdadeira forma. Você deu atenção pra um moleque que te queria mesmo você ficando. Claro, melhor, né? Tudo bem. Sábado, pode ser? Leva a sua mãe. Ou melhor, eu te busco aí. Mano, nossa, mano. Você entrou no pepino. Por que tu tá fazendo um bagulho desse? Eu vou falar com a minha mãe e daí te avisar direitinho. Ok, meu amor. Gosto muito de você. Tô louco pra te ver. Te amo. Boa noite. Você não tem o número do ficante dela, viado? Você não tem? Você não tem, viado? Nossa, se você tiver, piora, isso vai ser loucura. Dá pra acabar com isso. Só vai acabar se você... Se não, eu vou mandar mensagem pra tua mãe. Eu faço isso. Vou fazer um grupo com você e ela explicar a situação. Ok? Porque eu tento não fazer nada, nem falar nada que ia te deixar mal. Não! Não, vai, agora eu vou fazer. Mas agora eu vou fazer. Pera aí. Novo grupo. Emily. Mãe. Como ser mulher de verdade? Debate. Mãe, tá aí a Emily. Ela tá namorando um cara e falando comigo. Você acha que é atitude de homem de verdade? Mãe, essa cadeira é pra você. Desculpa, é mulher, é mulher, é atitude de mulher. Um beijo pra vocês. Velho, tu tá ficando louco na cabeça. Galera, tamo junto. Deixa o like no vídeo. Eu não sei o que vai acontecer aqui. E pra mim, eu vou falar a verdade. Eu tô nem aí. Eles vão se virar. E é nóis, galera. Tamo junto. Parabéns, Lucas. Parabéns. Você vai resolver o seu pepino que você criou. Tá bom? Boa noite, tá, galera? Boa noite aí pro Lucas. Boa noite. Parabéns. Parabéns pra você, meu irmão. E aí